Amazon R233, Rádio Interativa FM, 100.7 MHz, Avenida Jatai, setor Portal do Sol, para Jatai, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mais uma empresa de comunicação do Grupo Carvalho de Comunicações Limitada. Começa, a partir de agora, o programa Raiz Sertaneja, tocando o melhor do sertanejo Raiz, apresentação, Ailone Alves. Ailone Alves Vem comigo que eu tô contigo, nas ondas do rádio, sou seu amigo, em Jatai, Goiás, no sudoeste goiano, são seis horas em ponto, hoje é domingo, nove de junho do ano de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Raiz Sertaneja, ao vivo, até as oito horas da manhã, tocando o verdadeiro sertanejo Raiz, aqui na rádio, que é bonitona, gostosona, cheirosona, malhadona, tem a barriga chapadona, é malvadona, porque bate doído nos rins da concorrência e pega longe, muito longe. Mas põe longe nisso, sou, de qual é a mistura de rádio que eu estou falando, hein, hein, hein? A maior audiência do rádio em Goiás, tá na Interativa? Tá bom demais! Tá na Interativa, tá bom demais! Interativa, sertaneja! Bom dia, bom dia! Seja o seu dia feliz! Bom dia, Interativa! Tô de volta em 100.7 de novo, só para poder falar para o meu povo. Começa agora o programa Raiz Sertaneja, líder de audiência em todo o sudoeste goiano, tocando o verdadeiro sertanejo Raiz. Tá todo mundo ligado aqui na 100.7? Você na fazenda aí, tirando leite, você no sítio, na chácara, o meu amigo caminhoneiro já levantou cedo, já funcionou bruto, vai pegar a estrada com rádio ligado aqui na 100.7. Obrigado aí pela carona! A minha amiga dona de casa, que também já levantou cedo, você que vai trabalhar, não importa qual for o seu serviço, com rádio ligado aqui. Obrigado aí pelo carinho da audiência, gratidão! E a partir de agora, você pode participar através do WhatsApp da Interativa e pedir a sua música. Nosso WhatsApp é o 649-99-10107. Tiriri, tiriri, não pegou, agora eu vou repetir. Nosso WhatsApp é o 649-99-10107. Participe, peça a sua música que o Ailoni Alves toca. E é claro, você pela internet, que é super poderosa, nos ouvindo através das plataformas digitais da Interativa. Aviso para a turma, que todos os sábados, das 5 até as 8 horas da manhã, e aos domingos, das 6 até as 8 horas da manhã, tem o Ailoni Alves aqui no programa Raiz Sertaneja, aqui na Interativa FM 100.7, a rádio que pega longe. Vamos abrir o Raiz Sertaneja com duas músicas bonitas demais. Meu desespero, João Mineiro e Marciano, e depois, deixa as águas rolar com André e Andrade.